Olá, gente! Tudo em ordem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos aqui, então, lá. Nós estamos aqui hoje, né, no nosso canal no YouTube, nós estamos resolvendo uma sequência de questões. Ó, eu sou o professor de Castro, e cuidado, se você não é inscrito, então inscreva-se logo, tá bom? Você caiu aqui, putz, o que a gente tem aqui? A gente tem questão, a gente tem dica de crase, de concordância, de regência, uma série de coisas, então você tem que se inscrever e compartilhar com a galera aí que gosta de língua portuguesa. Sim, esse canal vale para concursos públicos e também para vestibulares e Enem, cuidado, tá? Então, todo cuidado é pouco, é um cuidado positivo aqui. Vamos à questão 5, então. Se você não viu as questões anteriores, ó, só é buscar, tá? Você busca lá, no nosso canal aparecem as demais questões. Vamos à quinta, que é uma questão interessante, ó, dá para falar muita coisa a respeito de gramática nesta quinta questão. Ele diz o seguinte, ó, vamos lá ver, é uma questão que diz, ó, muitos adjetivos, vamos ler aqui, é legal essa parte, ó, muitos adjetivos, permanecendo imóveis na sua flexão de gênero e número, podem passar a funcionar como advérbio. Professor, não entendi isso aí, sinceramente, tá meio confuso, tá embaçado aqui para mim. Quando ele fala permanecendo imóveis na sua flexão de gênero e número, isso quer dizer que certos adjetivos eles ficam petrificados, né? E aí ele tá dizendo que quando um adjetivo fica na dele, quietinho lá, paradinho, né? Quanto ao gênero e o número, eles podem funcionar como advérbio, porque um advérbio, ele tem uma seguinte característica. Eu sempre digo, o que diferencia o adjetivo do advérbio ali é que o adjetivo, ele é variável. O advérbio não é variável, ele é invariável, entende? Quando a gente fala invariável, exatamente quanto ao gênero e quanto ao número. Então, o resultado é o seguinte, quando um adjetivo, ele fica quietinho, paradinho, não muda o gênero, não vai para o plural, não vai para o feminino, etc. Ele pode eventualmente se comportar como advérbio. Isso pode acontecer? Pode. Eu posso migrar, né? Lembre-se de que entre as dez classes de palavras, eu posso ter migração. Um adjetivo não será adjetivo para sempre. Ele pode ser um advérbio, por exemplo, entende? Um verbo não será um verbo para sempre. Ele pode virar um substantivo, entende? Então, isso é normal e você tem que entender esse jogo como um jogo possível. É o jogo que pode ser jogado, sim. E aí ele diz o seguinte, o critério, vamos mudar a cor aqui para ficar na mesma cor, ele diz assim, o critério formal de diferenciação das duas classes de modificador é a variabilidade do primeiro e a invariabilidade do segundo, como nós já falamos. Quem falou isso aqui foi o grande mestre Evanildo Bechara, grande professor, grande linguista, enfim, pesquisador, um monstro Evanildo Bechara, que para você, você mora no meu coração, tá bom? Então vamos lá. Depois dessa declaração de amor, Evanildo Bechara, o professor Evanildo, vamos então aqui à questão. A análise do autor citando o contexto em que um adjetivo pode funcionar como um advérbio está exemplificada com o termo destacado na seguinte passagem. Bom, a gente vai ter que encontrar esta palavra que em vez de estar trabalhando como um advérbio, com um adjetivo está como advérbio. E tem antes o seguinte, mais do que o rigor ou tamanho da pena é o principal fator. Gente, gente, a palavra principal, na opinião de vocês, ela está funcionando como um adjetivo ou como um advérbio? Primeira coisa que eu estou mostrando, estou apontando para você, que eu saiba, que você saiba, fator é um substantivo. E principal é claramente aqui um adjetivo, pois está modificando o substantivo fator. Uma pista para você perceber se é adjetivo ou advérbio, faz uma coisa, põe fator no plural e veja o comportamento de principal. Então vou colocar fatores, tá? Vamos ler tudo de novo. Mais do que o rigor ou o tamanho da pena são os principais fatores? Não, não. São os principais fatores. Logo, principal sofreu flexão. Se sofreu flexão, se variou, então ele é um adjetivo. Fechou? Vamos ao item B. Então, item A, adjetivo, não é advérbio. Levou o país a abrigar a terceira maior população. Maior está se referindo ao substantivo população. E, isso aqui é um adjetivo, vamos colocar população no plural. Levou o país a abrigar as terceiras maiores populações. As terceiras maiores populações. Portanto, maior não é um advérbio, é um adjetivo falso. C, deve-se caminhar ainda no sentido de integração com a criação de base de dados. Professor, ainda é um advérbio. Então, este é o item verdadeiro. Deve-se caminhar ainda. E este ainda está se referindo à estrutura verbal. Deve-se caminhar. Então, já posso marcar o item C. Ou, não, você não vai marcar o item C. Porque ainda é um advérbio e não está aqui fazendo o que a questão está pedindo. A questão está pedindo uma classe que mude o seu comportamento. Ainda é uma palavra invariável. Futebol, clube. Não existe ainda. Aindos. Ainda e aindas. Ah, quando eu me referir a um homem, eu vou dizer ainda. Quando eu me refiro a vários homens, eu falo ainda. Ei, ei, ei. Essa palavra não existe. Só existe ainda, que é um advérbio. Então, a questão, o comando da questão é um adjetivo que se comporta como advérbio. O item C traz, sim, um advérbio. Mas nós não queremos isso. Entendeu? Item D de dado. Tudo isso depende, claro, da superação da crise orçamentária. Ei, gente. Essa palavra claro, eu posso ter claros, clara, claras. Posso ou não posso? Posso, sim. As ideias são claras. Tudo é muito claro. O projeto é claro. Os projetos são claros. Essa palavra, ela é. Ela pode se comportar como um adjetivo. E aqui, ela está quietinha, paradinha. Ela não sofreu flexão e se comporta, como vocês estão vendo, como um advérbio. Então, aqui, claro, não é adjetivo, é advérbio. Item D é verdadeiro, item D. E o item E, veja, parte considerável das prisões. Basta colocar no plural. Partes consideráveis. Considerável é um adjetivo aqui e não é um advérbio. Portanto, item D é verdadeiro. Gostou? Olha quanta coisa a gente aprendeu nesta pequena aulinha de 7, 8 minutos, entendeu? E nós vamos fazer isso mais vezes, tá certo? Então, cola. Cola aqui. Cola no nosso canal. Compartilha com a galera. E vamos junto. Vamos aprender esta língua tão maravilhosa, tão legal também, né? Tão difícil, que é a língua portuguesa, a nossa língua. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.